Ao tomar conhecimento, ao recebermos as denúncias das condições da pista, o Ministério Público solicitou um estudo, através do nosso núcleo de apoio técnico, onde foi constatado realmente que a pista dos aeródromos dos municípios de Porto Valter e Marachal Palmaturro estavam em condições não muito boas para o pouso de aeronaves. E, através desse relatório, o Ministério Público encaminhou para que a ANAC tomasse conhecimento da situação. E a decisão do fechamento dos aeródromos foi da ANAC e não do Ministério Público, que não solicitou em momento algum o fechamento deles. Após conhecer a realidade agora, qual é o encaminhamento do Ministério Público junto aos prefeitos, o senador e a população? Então, ao tomar conhecimento, nós já entramos em contato com o governo do Estado, que nos comunicou que as providências já estão sendo tomadas. Há uma balsa que já está chegando em Cruzeiro do Sul com material para a execução da obra. E nós vamos acompanhar, a partir de agora, todo esse trâmite, essa execução. E também pedir que o colega que tem a competência no Vale do Juruá, que também comunique à ANAC esses fatos e solicitar também que as aeronaves possam fazer pousos emergenciais. Que é o que a gente sabe que hoje está proibido. Primeiramente, quero agradecer aqui ao presidente do Mão de Conta, ao conselheiro Ronald Polanco, ao Cristóvão, também que participou dessa reunião. Que ele ceder o espaço para que nós conversasse aqui com o Ministério Público. Quero agradecer a nossa procuradora, que teve a sensibilidade e entendeu a gravidade da situação. Os prefeitos aqui, na minha ida, a Marechal Tamatú e a Porto Valto, os prefeitos pediram que a gente também tentasse ajudar. Eu fui muito cobrado nos dois municípios. Nós sabemos que a situação das pistas é precária, mas essas pistas sempre foram assim. O que nós não podemos é isolar dois municípios e deixar as pessoas numa situação difícil. Você tem uma ideia, hoje se gasta oito horas. Oito horas não, oito horas é uma alvadeira rápida. Num barco normal é um dia de Marechal Tamatú a Cruzeiro do Sul. Então, nós vamos conversar com a ANAC também. O Ministério Público se prontificou de nos ajudar para que a gente possa dar a maior celeridade possível. O governo já... Também já tivemos a informação que o governo do estado já está com o material a caminho para que a gente possa resolver a situação de uma vez por todas. De forma que é isso, né? Nós não podemos, de forma alguma, tomar a medida mais fácil. Porque a medida mais fácil é fechar a pista. Quando você fecha a pista, você isola. Nós estamos falando aí de 20 mil pessoas que ficaram nos dois municípios. Então é isso. As minhas palavras são de agradecimento e de gratidão à doutora Cátia Rejane pela acessibilidade que teve e nos atender.